É a prefeitura trabalhando, trabalhando por você. Ontem um menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não perder Temos que ter a visão de que a educação é a base, é a sustentação do futuro de um país, de um estado e de um município. Você fazer uma obra como esta, essa escola aqui, Zé Luiz Filho, com recursos do município, oriundos do precatório, com essa qualidade, juntando todas as unidades escolares que não tinham, a qualidade das instalações físicas que aqui nós estamos vendo, Você dá não apenas um suporte fundamental de espaço físico, comodidade, mas acima de tudo a certeza de que investir na educação, você está assegurando o futuro das próximas gerações. Olha, essa obra representa um marco na história da gestão magna. Primeiro, é uma coisa chamada nuclearização. Você está acabando, uma ousadia, o prefeito está fazendo na educação, que é acabando com o multisseriado. Está se fechando, na verdade, oito escolas, onde o multisseriado tem um ensino de maior qualidade. Então, objetivando um ensino de qualidade, o gestor resolveu investir mais de um milhão e meio com recursos oriundos do precatório, sem recursos do estado ou recursos federal, para melhorar a qualidade do ensino. Essa escola representa a modernidade, representa a educação de qualidade. Isso é o que o governo magna tem buscado e que eu, à frente da Secretaria da Educação, tenho apoiado. E parabenizo ele por conta dessa atitude, porque acabar com o multisseriado é um sonho de muitos governos. E agora, nessa gestão magna, ele está tentando fazer isso. Veja só, é um investimento, é uma obra da educação, que vai trazer não só o crescimento, para a região, como também acabar com aquelas escolas de multisseriado e ajudar também as crianças, os pais e alunos. Em que sentido? A gente observa hoje que o nosso índice de reprovação chegou a 34%. É um absurdo. Nosso e deve também, lá embaixo. É um absurdo. Então, é investir em nucleamento. Está aqui a escola toda arrumadinha. Estamos em fase de licitação para os móveis. Aproveitamos os móveis das antigas escolas, que foram fechadas, para nuclear aqui. E está assim, essa beleza, essa riqueza, que só vem engrandecer a qualidade de vida para os munícipes daqui da Vaz dos Portos.